Nós vamos fazer um alfajó com apenas três ingredientes, que é para você surpreender todos os seus convidados, a sua família e as crianças vão amar. Você vai precisar de doce de leite, você pode pegar uma lata de leite condensado, da marca da sua preferência, colocar na panela de pressão, encher de água e cozinhar por uma hora. Espere esfriar e pronto, está pronto o seu doce de leite. Você vai precisar de chocolate, chocolate de cobertura ou barra de chocolate ao leite da sua preferência. Esse aqui eu coloquei de 15 em 15 segundos no micro-ondas. Você pode derreter o seu chocolate no banho-maria também, o importante é você não colocar direto no fogo para não queimar. E no micro-ondas, sempre de 15 em 15 segundos até derreter. E o nosso terceiro ingrediente são as bolachas maria, redondinhas assim, para parecer um alfajó. Você vai enganar muita gente, viu? Aí o que a gente faz? A gente vamos rechear os biscoitos com o doce de leite. E aí você toma cuidado, porque senão os biscoitos quebram tudo, viu gente? Vai fazendo devagarinho, porque senão ele realmente, ele é super delicado, ele quebra. Recheia, bem recheadinho, do jeito que você quiser. A quantidade de doce, de biscoito e de chocolate é a quantidade que você quiser, que você quiser fazer, tá bom? Agora nós vamos para aquela parte mais gostosa, né? Nós vamos mergulhar o nosso sanduichinho de bolacha maria com doce de leite no chocolate. Gente, eu vou colocar um pouquinho só na geladeira, que a minha cozinha aqui tá muito quente. Gente, olha só, eu não sou confeiteira, nem você, mas dá pra gente se divertir bastante com essa receita aí, de faz de conta, que a gente tá fazendo alfajó. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba Malu Visita, e deixa também o seu recado lá no meu canal do YouTube. Me conte se você quer ver mais dessas brincadeiras no programa, ou se você prefere, receitas salgadas mais sérias. Eu te aguardo lá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí